Essa fase aí da preparação de Santa Cruz está bem ralada, deve estar cobrando bastante em vocês. Eu acho que isso é primordial para o início de temporada. Eu acho que no início de competição você precisa fazer uma base, uma base bem feita para que a gente possa suportar totalmente o campeonato. Então o campeonato exige muito da gente, então nós temos que nos doar o máximo nesse início de trabalho. O que é que muda da preparação do Pernambucano para agora? Ali vocês entraram praticamente como coadjuvantes na competição e agora vocês entram em uma condição de favorito por tudo que vocês conquistaram dentro de campo. O que é que tem mudado em relação aos treinamentos e em relação à perspectiva que vocês fazem para a competição? Bom, acho que foi uma situação que, como você frisou, que nós criamos. Então a gente entra na competição com o título de campeão pernambucano, nos dá uma responsabilidade maior para a gente demonstrar tudo isso que nós criamos no primeiro semestre. Acho que nada vai adiantar se nós não chegarmos a fazer o que nós fizemos no primeiro semestre, que foi um trabalho muito bem feito, com sucesso na competição. Então a gente espera também e crê muito para que o sucesso do primeiro semestre se repita nesse segundo semestre. Claro que ainda é pescoço contra o Campinense, mas você vai ficar responsável pela criação neste jogo contra o Campinense, já que tem três volantes que estão preparados para esse jogo já. Agora, como a responsabilidade de criar? Acho que para mim, independente de ser o nome de referência ali ou não, acho que a gente já vinha jogando com esse tipo de formação, com essa responsabilidade de fazer com que as jogadas possam fluir do meio para frente. Mas com a responsabilidade também de marcar, porque hoje o futebol é muito dinâmico, você tem que ter a participação tanto na marcação e um pouco maior na criação. Acho que para mim já é normal não ter nenhuma dificuldade, porque a minha posição de origem é essa. Jogando com dois meias ou com um meia, ou até com três atacantes também, dá uma possibilidade de chegar com mais velocidade ao ataque. Vem acontecendo vários amistosos, mas dia 17 já tem o jogo contra o Alecrim. Vocês já estão estudando algo sobre o Alecrim, já sabem algumas informações do primeiro adversário na Série D? Acho que sim, acho que nós temos que, desde quando começou a preparação para a Série D, a comissão técnica já está buscando, já buscou algumas informações, já sabe como que o Alecrim joga. E já está fazendo o trabalho já para a estreia. Acho que o Renatinho e os outros jogadores que estão fora, infelizmente não vão poder estrear logo de início, mas vai ter a sequência do campeonato para eles jogarem. Mas o trabalho está sendo feito dessa maneira para que a gente possa estrear com o esquema tático que a gente está fazendo. No treino de ontem, você fez um bonito gol. Qual a probabilidade de isso se repetir na Série D? Desculpa. Muito, muito grande. Acho que tendo participações de bons arremates de fora da área, a gente também tem uma responsabilidade para poder não só colocar os jogadores na cara do gol, mas sim fazer gols também. Todo mundo quer fazer gols, então para mim não é diferente. Hoje a gente tem a responsabilidade maior também de chegar e colocar o Santa Cruz numa divisão melhor.